E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez fazendo um vídeo de TFT. Não esquece de deixar seu like, não esquece de me seguir na Twitch, twitch.tv barra Zemerson. Tamo junto, like aí. Galaxia, guys. Eu amo demais essa galaxia, o problema... É um só. Olha esse tacho de gota como vem. Ah, vamos de rede, velho. Ai, ai. Jogo no bicho hoje, Zeno. Eu nem sabia, velho. Vou comentar em insta. Meu amigo. Começamos bem. Ô, glória. Não vou botar, porque... Sei lá. Se bem que eu já dropei item, mas eu dropei só o good agora. Vamos lá. Ben. Vamos lá. Ó. Isso aqui é bom ver o early game Isso aqui para o early game é muito forte Será que eu já fiz um raid uma vez O que é que eu já fiz? Essa aí que é a combi. Vamos explodir nessa coisa. Por que não fechou no Ark II? Porque eu não queria botar item nele. Então ele vem depois e a gente tá ok. Tá ok. Dava pra upar e colocar a vaia e vendeu ela. Na verdade tinha uma vaia ali. Mas tá bom, vou preferir matar esse buff de demolidor no começo. Opa! Opa! Começamos bem pra caramba agora, galera. A era do Homem chegou ao fim. Opa! 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 Podia vir um carrocel do espátula aí. Acho que os melhores itens que eu achei pro Kogu até o momento é Red, Hunan e... Mão da Justiça, velho. Acho que até o momento são os que estão funcionando melhor pra mim, na verdade. Um! Deixa eu ter uma ideia! Por que tu não tenta COG 3 antes de chutar? Porque COG é uma peça muito difícil de você fechar Podia botar isso aqui Mas eu já tenho um detonador Então é melhor botar esse cara 2 Que também tem o buff de máquina de combate Vambora Vou botar esse AZ aqui porque ele tá com o item Declinador 4 muda o buff e muda Mas não acho que compensa não Não acho que compensa não Tudo bom lá, consegui marcar seu pé. Salve, Ofeus. Tudo bom, meu guerreiro? Bom dia. Esse Blitz ali me destruiu, velho. Caraca, velho. Quem que bota um Blitz ali, velho? Bem que eu que fui burro. Tinha que botar o EZ aqui atrás, velho. Fazendo uma Cassiopeia. Eu não chequei se tinha Blitzcrank. Perdi um streak muito bom, velho. Sem necessidade nenhuma. Era só fazer esse aqui. Eu não tinha perdido. Mas ok. Danado. Será que Máquina de Combate é o novo Celestial? Mais ou menos. Tentar pegar a Lúcia? Não, não. Essa conta não entra a Lúcia. Tentar voltar aos juros, né? Pegar bastante juros. Tentar dar bom isso aqui. Preciso entrar com o EZ de novo. Vou upar agora. Tentar jogar para pegar o Lúcia. Uma gota para ele é bom, porque ele luta cedo. Vamos ver se dá bom isso aqui. O problema é que eu estou de streak e eu quero ganhar, tá ligado? Então, tem que forçar muita coisa. Tem que forçar muita coisa. Ah! Não sei se eu vou comprar um armódio também. Não sei se eu vou comprar um armódio também. Redenção não era melhor. Não é. É porque aqui eu vou botar uma garra nele. Uma luva, né? Para ele ganhar a mão da justiça. Porque eu tenho bem mais sustain. Vou colocar uma Zephyr, porque Zephyr é bom. Caraca, eu pensava que eu perdi a minha streak por causa disso aqui, né, velho? Que bom. Tá bom. Caraca, Jarvan 3. Rose Indesia. Máquina de combate com Celestial não rola. Rola não, porque tu vai precisar. Máquina de combate só fica bom com 6, guys. Por isso que, assim, é pegar o Kog de Runar em Red e level, 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 level para tu conseguir, tipo, snowballar, tá ligado? Pegar muita economia, acelerar o lobby. Porque, tipo assim, se eu não tivesse posicionado errado ali, eu estava de um streak até aqui. E aqui eu upava para o 7, tá ligado? Tipo, tranquilaço. E botava qualquer boneco só para manter a streak até o outro round. E aí eu conseguiria recuperar a minha economia para upar para o 8. Depois, quando o pessoal estivesse indo para o 7, eu já estava no 8. E aí fica mais fácil de conseguir, por exemplo, os bonecos fortes, tá ligado? O problema é assim, que tu precisa dos itens. Se não... E são itens que, tipo assim, o Red, a galera corre atrás, mas o Hunan sempre passa. O mais difícil de você conseguir vai ser a lágrima da deusa, né? Ou a mano à justiça, porque... é gota, né? E garra. Garra não, luva. Se eu conseguir pegar essa luva aí, eu também, mas é bem difícil. Por isso que assim, eu não costumo muito fazer, tá ligado? No mais, você pode fazer um... um estático. Um estático não é ruim, não. A gota pro Kog também não é ruim, mas eu não vou colocar, não. Tipo aqui, ó. Era pra eu estar com 50, 60 de ouro quase. Aí eu já upava e colocava o... outro boneco, mas eu acho que eu não preciso upar agora. Tentar acertar esse 50 de economia e... ver o que que dá. Será que isso aqui fica bom? Ah, vou arriscar, vai. Ele começa upando, e no mais, depois eu troco isso aí. Porque ele já vai começar upando, então ele já começa dando dano mágico e dano na vida. E ele não para de fazer isso, né, na real. Porque ele gasta 30 de mana. Então assim, você vai jogar sempre no range máximo. não sempre, porque ele vai ter que parar pra dar um auto-ataque quando ele terminar de usar a skill. Mas ele vai estar, tipo, na medida do possível com o range máximo ali. Seguindo. Como eu estou ganhando bem, eu acho que eu não vou upar pro 7 ainda. Por mais que eu queira bastante. Mas vamos gastar aqui os juros pra chegar próximo do 7. Tipo assim, eu posso ir pro 7 agora. Se eu quiser garantir que eu vou ganhar, tá ligado? Vou manter essa streak aí pra mais 2, 3 rounds. Ah, eu acho que vale a pena. Eu vou fazer isso. Se eu perder, ferrou, mas... Eu não estou tão mal assim. Sobrou 30 de ouro. Se você olhar o lobby aqui, 6,50. 7. Caraca, esse cara está bom pra caramba. Ah, meu maluco. Ok. Cog de double buff. Verdade, né? De rumo não. Olha o Gina aí. O Gina. Muito CC. Não perdi. Ah, não sei se eu ganharia, na verdade. Foi bom ter ocupado. O ideal era eu achar um Nara aqui nessa brincadeira. E aí, virando o round, eu upava já pro 8. Botava os 4 Brawler. Ia segurando agora até achar os 6, tá ligado? Ah, louco. Fechou azar. E o Jair, mano. Bom dia, Zé. Até quando vai desquentar? Até acabar. E tá em promoção. Eita, jogo. Eita. Eita, jogo. Ah, te lascar, maluco. Esse jogo é safado demais. Ainda pegou o negócio aqui que eu queria. Mano, não era isso não, jogo. Sério, não vai vir um Brawler? É esse mesmo jogo? Legal. Legal, maneirão. Show de bola. Pau, tia Zgrilo. É a Jinx, não. Tá bom. Vamos começar logo o tiro pinho. Hora da maluca. Esse cara 3 aqui não dá ruim não. ver se... Ah, meu amigo. O Aurelion 2 entra nessa comp. Que fácil. Só por ser um Aurelion 2 mesmo. Então nem se é bom, não. 3 boneco 3. 3 bonecos, 3... 3 bonecos. A adaptância que chama Vamos pro 9 e a gente bota o Battlecast depois Meu Carrying aqui vai ser esse cara aqui Eu nem sabia Bom, não vai entrar mais Blaster Eu vou pro 9 e boto mais uma máquina de combate Que vai ser ou esse aqui ou essa aqui A não ser que eu consiga Nossa, se eu conseguir uma espátula aqui E um Easy de transformar essa porcaria aqui Em Battlecast, meu amigo Aí a gente fica bom Eu vou até pegar isso aqui Quer dizer, na real eu acho que eu não vou pegar nada Eu vou pegar o que sobrar na verdade Tira o Blue e põe no Aurélio Não, pro Aurélio não é tão bom o Blue Que humildade Tranquilidade e paixão Tamo junto, meu guerreiro Extremamente eficiente Opa Calma Z Jefferson Espera Porque se dropar uma espátula aqui E tu não tiver com esse negócio aqui Meu amigo, aí tu vai ficar na merda Ahn Cara, eu posso botar a Lulu por enquanto Porque tipo 2 Battlecast e 3 não faz diferença Mas uma Lulu faz muita diferença no time Falta o Gnoro ainda Mas tudo bem Mas tudo bem A docinha do Aurélio é muito boa Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Só os Battlecast no banco, esperando a substituição Só os Battlecast no banco, esperando a substituição Guys, tô sentindo que lutador Com 3 Rebeldinhas ali E o Aurélion tá valendo mais a pena O bicho é muito forte, pô Olha só o dano dele 3 é igual 3 3 3 3 3 3 3 3 Seu capo da luta Caraca, minha Dix mais cansada do que sei lá o que, velho Ah, chega deu pena da guerreira, mas tudo bem, vambora Seu capo da luta Ah É agora, guys, uma espatula, guys, uma espatula Presta atenção na espatula aí pra ficar bom pra nós Oh, oh, oh Ah Ai, te lascar, maluco Dropei três itens lendários e não veio uma merda da espatula, velho Não, aí não Caraca, velho, aí tá troll de barbis Puts, grila Opa, fez aqui A BF, yeeey T industries Opa, do Gabriel Although C 음 Dew Opa Letra Pequene Opa, De Opa, João ve Isso aqui tirou o dano e a coisa, eu preciso do Kog forte, eu vou dar a Jinx né, a Jinx 3 não, 2 já adiantaria pra caramba ali pra nós O Kog, o Kog tá vendo, deixa eu fazer isso aqui ó, pra ganhar um buff de leve, mas é muito gold Aqui é 4 Battle Cache, a não ser que eu consiga, se bem que agora eu já botei esse item aqui né, então já tá full item esse nojento Na moral esse Gumi no Aurelion, presta atenção, esse Gumi no Aurelion faz com que o que? 20% de dano de acerto crítico e 100% de crítico Então significa que toda navinha do Aurelion, todo ataque dele vai critar, porque a habilidade dele agora também né, dá crítico Então presta atenção nas navinhas do Aurelion, 360 de dano no Guna Aqui também tem uma o Aurelion, só que eu não tenho o Guna Minha Jinx tá 1 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vou fechar esse Kog 3, tá ligado? E ainda que eu feche, será que ele é bom? Tipo, suficiente pra ganhar um jogo, tá ligado? O que tá me quebrando é que eu não tenho frontline pra ganhar tempo. E não vem. Eita, poxa. Pô, isso aqui é bom pra caramba, guys. Eu boto outra coisinha nesse cara, ainda põe um blue nele e ele já começa ultando. Ultanos. Acho que é esse mesmo. Eu boto o Hunan Red na Jinx, põe isso aqui, o blue, na coisa. E esses arruelas eu deixo pra lá apanhar, tá ligado? Põe os itens de defesa no NAR. E seja o que Deus quiser. Aí vem dois Kog no próximo. E eu vou fazer a burrice de botar ele 3. Que bom que não veio. Esse guerreiro aqui vem isso aqui. Isso. Isso aqui vem no NAR. Aqui na frente. É esse aqui que é o rolê, se der bom Deus, não der também, paciência, a gente fez o que a gente pôde. Seu Gnasim 2 salvou também hein guys, top 5. Ainda tem a chance da gente de base, mas a comp não tá tão fraca assim que eu devo tomar um 100 em 0, tá ligado? Se ele fechar esse boneco 2 aqui a gente tá bem. Não, o Gnasim 2 ficou outro nível, outro patamar. Importante ter lá a compra dos adversários? Sim, com certeza. Sempre na verdade. Cara, esse Victor lutando cedo também, olha a diferença que faz. Ele luta muito rápido. Ele quase foi de vez. Ô Glória, top 4 guys. Vai jogo, dá um Urgotão aí, Urgotão, Urgotão, Urgotão. Boa! Deus, deixa eu viver mais essa pra fazer Urgotão 2 pra ver meu povo do chat feliz. Quem acredita no Urgotão 2 guys? Quem acredita no Urgotão 2? Digita 1. Como é que tá a situação das comp aqui? Tá, vou fazer o seguinte, vou jogar pra cá. Não deu tempo! Isso aqui vai atrasar muito. Mas tá bom que ela pega de lá pra cá, vai! Vai, Dinks! Boa, Dinks! Vai, Gnas! Gnas! Boa, Gnas! Uh! Manda de beise, manda de beise, manda de beise! Tchau, meu guerreiro! Jogou o fino! Tá alocado? Tá alocado! Ô Glória! Urgotão 2! Uh! Aí é pra se lascar, pô! Não, eu tenho um item que vai pra lá. Ta eu tenho um item pra colocar no Ginn aqui também. Quem que é ele? Ele tá de... Ah, ele tá de Flakes. Bom, como não tá alocado Lá, vou pegar esse aqui. Você tá prontado para pegar os Flakes? Sabendo que você vai nos enxergar na chamãe! Comechando o xang, meu sentimento. Dá uns Flakes aqui nessa chapa. Não vai ter grebe para você hoje, que nem ulti do Israel, vambora, vambora para cima Quem está puxando é eu? É eu! Boa Guinar, o Guinar jogou para mim! GG! GG! Caraca, ganhei uma! Acabou a zica, nós! Da like aí! Follow, sub, yeeeey! Porcaria!